da PM aposentado que morreu durante uma tentativa de assalto em São Paulo. Um suspeito de atirar e matar, Darie Alves, de 63 anos, acaba de ser preso. O PM estava fazendo a escolta de malotes de dinheiro de uma empresa de ônibus com o filho quando foi surpreendido pelos criminosos. Um deles estava disfarçado de coletor de lixo. O filho de Darie também foi atingido por tiros e está internado em um hospital. A viúva do PM conversa agora com a nossa equipe. Vamos ver. O sargento aposentado da Polícia Militar, Darie Alves Tremura, tinha 63 anos e foi baleado junto do filho, Rafael Bernardes Faria, de 36 anos, que sobreviveu à ação dos bandidos. A equipe médica que cuida da saúde de Rafael entendeu se tratar de uma emergência permitir que o filho se despedisse do pai. Recém-operado e com duas balas alojadas no corpo, o adeus de Rafael foi do alto de uma maca colocada por profissionais da saúde ao lado do caixão do sargento aposentado. Depois da despedida, a viúva desabafou. Tinha um monte de gari, ele se preocupou em não matar ninguém inocente. Os gari eram todos bandidos. Na hora que o cara saca a arma, ele saca primeiro. Só que o primeiro tiro não sai. Aí o cara já dá um tiro das costas, acerta todos os tiros no meu filho. O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Era pouco depois das oito horas da manhã. O sargento aposentado da Polícia Militar, Darie Tremura, e o filho, Rafael Fernandes, faziam a recolha e escolta de valores para um dos pontos de atendimento aos usuários do transporte público no centro da cidade. Tremura aguarda o filho já em cima da moto. Ele coloca o capacete enquanto Rafael caminha em direção a outra moto estacionada. Nesse momento, um homem armado, usando uniforme de coletor de lixo, rende o sargento aposentado. O filho reage nos instantes seguintes. Saca uma arma e dispara contra o criminoso que revida. Rafael é atingido e cai. O ladrão vestido de gari também atira contra a tremura e continua mesmo com a vítima no chão. Do lado oposto, surge outro homem com uma arma. Ele também dispara, mas é baleado por Rafael, que permanece deitado. O bandido foge, se desequilibra alguns metros à frente, logo levanta e aqui aparece correndo com a arma na mão. Os criminosos não conseguiram roubar o malote, mas fugiram levando a arma do sargento aposentado.